Começo por saudar todos os presentes. Vou dar início à apresentação do trabalho que se intitula Análise da Aplicação de Materiais de Mudança de Fase para Armazenamento de Energia em Edifícios Portugueses. Os autores deste estudo são José Pinheiro, Engenheira Catarina e Professor Luís Bragança. A Implementação de Tecnologias e Materiais de Mudança de Fase para Armazenamento de Energia Térmica é uma solução com grande potencial de diminuição do consumo energético em edifícios. O objetivo deste estudo passa pela análise de tecnologias construtivas com a incorporação de materiais de mudança de fase e foca-se no armazenamento de energia térmica por calor latente. Os objetivos foram atingidos através da comparação de diversos estudos onde foram analisadas as principais conclusões. Nos sistemas passivos, a energia é captada pelos materiais que integram o edifício e flui por meios naturais por radiação e convecção. Foram analisados dois estudos envolvidos na Universidade de Domingo nos Laboratórios de Física e Tecnologia das Construções e materiais que pretenderam analisar a porcentagem de PCMs adequada a incorporar no margamassa. A porcentagem de PCMs ótima obtida em ambos os estudos foi diferente. Contudo, ambos observaram que a incorporação de porcentagem de PCMs superiores a 30% conduzem a uma diminuição nas características mecânicas e na trabalhidade da mistura. No que respeita à análise da implementação de materiais de mudança de fase através de programas de simulação dinâmica, Em Portugal, dois estudos analisaram a implementação de PCM em edifícios adequados ao clima português, com o auxílio do Programa de Simulação Dinâmica, a Energia Plus, para a cidade de Lisboa e do Porto, respectivamente. Estes estudos tiveram conclusões contraditórias, que poderão estar relacionadas com as condições climatéricas tidas em consideração. O estudo para a cidade do Porto conclui que se consegue uma poupança energética no inverno. O estudo para a cidade de Lisboa conclui que a aplicação de PCM é vantajosa no verão. Em Portugal, alguns autores têm-se focado na análise da implementação de PCMs através de programas experimentais. Entre estes, está um estudo desenvolvido na Universidade de Domingo, no Laboratório de Física e Tecnologias das Construções, que avaliou o comportamento mecânico e térmico obtido através da incorporação de PCM microencapaculado em pastas gesso com desempenho térmico melhorado para revestimento interior de paredes e tetos. A incorporação de PCMs noutras tecnologias construtivas foi também analisada, tendo-se encontrado vantagens na sua utilização a diversos níveis, nomeadamente, a nível de conforto térmico, maior eficiência e sustentabilidade dos edifícios, para além de melhorar a eficiência do sistema construtivo. A utilização dos sistemas passivos com a incorporação de PCMs num edifício nem sempre se adequa bem. Nestas situações, os métodos ativos podem ser adotados para permitirem poupanças energéticas. No âmbito desta tema, têm sido envolvidos vários estudos, demonstrando a aplicabilidade e potencialidade deste tipo de sistema. Neste artigo, apresentou-se uma visão geral do estado de arte ao nível dos materiais de nossa fase. Os estudos analisados permitem concluir que a utilização deste material tem um grande potencial de poupança energética. Contudo, a viabilidade econômica destas soluções em Portugal é ainda limitada. Por outro lado, os estudos efetuados ainda não cobram grande parte do território português, pelo que o desenvolvimento de estudos deste tipo para outros pontos do país é de extrema relevância. Obrigado pela atenção! Obrigado pela atenção!